Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui o nosso projetinho, aqui está o nosso mapa né, a imagem, está aqui os nossos sprites, os nossos personagens, vamos ver como a gente deixou o nosso programinha, está aqui a nossa classe, OBJ, e vamos fazer um teste para ver como a gente deixou, está o nosso cenário aí, movimentando, a gente tem que fazer muita coisa ainda né, vamos fazer como eu falei no tutorialzinho passado, vamos trabalhar com herança, então vamos criar aqui um documento novo, vai ser uma nova classe, e essa classe vai estar herdando né, está o nosso player ali, ele tem os atributos WX, WY, tal, 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 só que a gente não precisa mais por isso, porque a gente vai herdar a nossa classe OBJ, ok? A gente coloca os dois pontos, vou colocar aqui public, e o nome da nossa classe, classe pai né, nesse caso, o player é filho, e o OBJ é classe pai, da onde a gente vai pegar os atributos aí, tudo que está aqui, vai estar incluído ali no nosso player, bacana, a gente vai colocar só o que falta aqui para o nosso objeto, para o nosso player, variáveis de tipo privado, variáveis de tipo público, a gente tem que fazer o seguinte, vamos ter que criar o construtor, para a gente poder inicializar os nossos objetos, né, colocar as variáveis que a gente precisa, no caso aqui eu vou utilizar tudo, WX, WY, tudo o que a gente fez da outra vez, essas aqui são temporárias, né, as variáveis fixas que vão gastar a memória aí, estão todas dentro da classe OBJ, tem mais detalhes sobre a herança, a gente vai falar nisso depois, por enquanto a gente vai continuar o nosso projeto aqui, nosso atributo aqui de tipo Visible, OK, e para continuar, a gente coloca dois pontos, fez o construtor da classe player, a gente chama o construtor do OBJ, né, vamos inicializar ela também com as mesmas variáveis, só que dessa vez a gente não precisa declarar, elas só estão se repetindo, ali já está aí como um int, né, e tal, e é isso aí, nenhum segredo, né, bom, vou colocar tudo aqui na mesma linha, numa linha só, e a gente tem que fechar, né, compilar aqui, dar um nome para a nossa classe, chamar de player, tipo header, joia, joia, está prontinho aí, claro que a gente tem que incluir o documento também, né, include player.h, entre aspas, e como a gente faz para poder criar um objeto? Muito simples, só dar o nome da nossa classe, player, o nome para o objeto, uma instância, tem que ser de tipo ponteiro, C++ exige, igual a um new player, belezinha, tem que colocar os atributos aqui, né, posição WX, posição WY, o pessoal que não viu ainda, eu vou repetir, WX aqui, WY, etc, que são as posições iniciais do nosso personagem, né, WX aqui, 43, e a posição WY, que é o número 9, né, a altura ali, belezinha, aqui eu esqueci o underline, e o visible é de tipo booleano, sempre esqueço aqui, BOL, bacana, mas esta aqui está certa, compilar de novo, fiz uma alteração, né, vamos continuar, a posição X eu vou colocar em 27, por 192, né, o Y, o tamanho do personagem, de 15 para 16, e, o nosso parâmetro visível, tem que estar verdadeiro, né, true, senão a gente não vê ele, ok, bom que está criado aí o nosso objeto, deixa eu remover essa cena aqui, para ela não ficar se mexendo, para a gente poder exibir o nosso Mario, a gente tem que apontar para a função show, que já foi herdada, né, não precisa criar de novo, vamos enviar os atributos, o buffer, e a imagem, né, a nossa foto lá dos personagens, e play, e é só testar, jóia, jóia, está aí o Mario, apesar que ele está estático, né, a gente não fez função de controle ainda, ah, ele está um pixel errado aqui, ó, coloquei 15, 16, testar de novo, jóia, jóia, agora o pezinho dele está tocando ali no chão, beleza, jóia, jóia, agora a gente vai dar movimento para ele, né, vamos criar uma função de controle, dentro do próprio personagem, porque, o original dele é Jumpman, então a função dele é pular, ela vai ser de tipo inteiro, e vamos começar aqui com o Left, toda vez que eu pressionar, para a esquerda, e Underline Left, ele vai estar voltando em 10 pixels, depois a gente ajusta aí, aliás, a gente vai ter que fazer muita coisa, porque o Mario, ele tem muitos movimentos, né, os caras capricharam aí, na movimentação do Mario, bom, como eu não preciso estar mexendo para a esquerda, e para a direita ao mesmo tempo, eu vou colocar um Else, ou eu estou movendo para a esquerda, ou eu estou movendo para a direita, então, o X vai estar perdendo no Left, vai estar ganhando no Right, a mesma coisa para o Up, para o Down, apesar que ele não sobe nem desce, né, estou colocando aqui só para brincar mesmo, no Up é o eixo Y, e no Down também, ele vai estar perdendo 10, e ganhando 10, bacaninha, vamos compilar aqui, executar, assim, eu tenho que chamar a função Control, lá no nosso Main, né, primeiramente, eu vou estar removendo o Control que já tem ali, que a gente não vai utilizar mais, pode apagar ela, aqui é para outros projetos, a chamada aqui, eu vou estar colocando, a opção, se você pressionar, Ask, ou se o SIE for verdadeiro, aí ele sai do programa, isso aí é o X, a gente já viu isso em tutoriais passados, vou apagar aqui, a chamada para o Control, não vai ter mais essa função aqui, e aqui embaixo, vamos apagar a função, ela agora está dentro do próprio personagem, então para a gente utilizar, é só colocar Mario, que aponta para o Control, o bacana é que eu não preciso colocar, essa função para os objetos, somente para o Mario, a gente pode fazer isso, por causa da herança, vamos executar para ver, joia, joia, está funcionando aí, nosso personagem se movendo, para a esquerda, para a direita, bacana, só que ele está esquiando, está sem animação, então a gente vai fazer a animaçãozinha, com essas imagens que tem aqui, as três imagens dele se movendo, beleza, vamos aqui no, nosso objeto, player, eu vou criar uma variável, de tipo inteira, pode ser privada, ninguém vai mexer nela por fora, o WX anterior, para guardar a posição, em que ele começou, ele vai ser igual, ao nosso underline WX, que é quando você declara, ok, vamos aqui no nosso objeto, a gente tem, a variável flip, a gente também pode usar, essa variável, aqui dentro do player, por causa da herança, esse flip, toda vez que eu pôr, para a esquerda, ele vai ser verdadeiro, ele vai inverter, toda vez que eu pôr ele, para a direita, ele vai ser falso, então ele vai voltar, para a posição normal, vamos compilar aqui, bom, isso não basta, a gente tem que, flipar aqui, dentro do objeto, então vamos criar o sistema, a gente já fez isso, no tutorialzinho passado, no Double Dragon, o pessoal que não viu, dá uma olhadinha lá, que é bacana, então está aqui, se caso o flip, for verdadeiro, a gente vai criar, um bitmap, temporário aqui, é uma canvas, ele vai estar aguardando, a imagem do personagem, vou chamar de, flip image, como ponteiro, create, underline bitmap, ele vai receber, a largura e altura, do personagem, a gente tem que limpar ela, que apagar tudo, então vou utilizar, o clear to color, coloco o nome, da nossa imagem, e a cor que a gente quer, que ela seja pintada, vai ser a cor transparente, a cor rosa, 0x, ff, 00ff, ok, embaixo a gente vai utilizar, o Masked Bleach, para poder passar, a imagem do personagem, para a nossa, flip image, para a nossa canvas, lembrando, que a posição x, e a posição y, tem que estar em zero, ele não pode se mexer, quando eu estiver, batendo essa foto, então eu tirei uma foto dele, e agora eu vou exibir, com draw sprite, underline h, que ele vai estar virando, underline flip, flipei a imagem, e eu posso exibir, diretamente no buffer, já é a joia, a gente vai fazendo, vai melhorando a técnica aí, agora sim, eu pego a posição x, e a posição y, do personagem, bom, depois que eu utilizei, o nosso, flip, a gente não precisa mais dele, então eu posso destruir, destroy underline bitmap, o nosso flip image, ok, é um ponteiro, ele não se apaga, quando você termina a função, então a gente tem que apagar ele, manualmente, beleza, tudo isso, se o flip for verdadeiro, se o flipper não for verdadeiro, a gente simplesmente, exibe o masked bleep lá embaixo, não é joia, não pode esquecer as chavinhas, e é isso aí, os atributos normais aí, vamos compilar para testar, e executar, e executar, joia, joia, está flipando aí, o personagem, bacana, agora a gente tem que fazer a animação, o legal é que quando você anima, ele inverte a animação também, vou criar uma variável, chamada passo aqui, na step, tem que inicializar ela aqui, que nem eu falei, tudo dentro da classe, tem que ser inicializado, o step começa com zero, e ele vai estar contando, pelo número de sprites, que a gente tem, então o step, quando ele for maior que dois, que vão ser três sprites, zero, um e dois, ele volta a ser zero, volta para o primeiro sprite, mas isso aqui, ele vai fazer muito rápido, eu vou fazer isso dobrado, vou fazer em dois tempos, seriam seis, como o zero também conta, vou colocar o cinco, quando ele for maior que cinco, ele volta a ser zero, então ele vai mostrar dois tempos, o primeiro sprite, dois tempos o segundo, zero, um, ele mostra o primeiro sprite, dois, três, ele mostra o segundo, quatro, cinco, ele mostra o último, e depois ele volta para o zero outra vez, como a gente já fez várias vezes aí, então dois tempos o primeiro, dois tempos o segundo, dois tempos o último, depois ele volta para o primeiro, e repete o ciclo, ok? Então é jóia, aqui, quando eu pressionar para ir para a esquerda, eu vou estar aumentando o número de step, ele vai estar contando, quando eu colocar para a direita, a mesma coisa, ele vai estar contando, step mais mais, belezinha? Falta agora distribuir, né, os sprites, então a gente vem aqui em cima, no começo da função control, mas eu estou colocando na posição certa, porque a gente vai fazer outras coisas aqui, os movimentos do Mario são bem chatinhos, ó, o wx, que é a posição, onde a gente vai pegar a imagem, ele vai estar se movimentando, né, para pegar as próximas imagens, então ele vai ser igual ao wx anterior, que é a nossa âncora, mas o nosso step, como agora ele vai estar dividido de dois em dois passos, é step dividido por dois, belezinha? Tudo isso vezes o comprimento do personagem, vezes o w, vamos compilar aqui, executar, vamos testar aí para ver, já é jóia, está fazendo os passos aí, bacana, só que ele para em qualquer posição, né, como um dos escritos aqui, da gente pedir como fazer para parar no primeiro personagem, a gente vai fazer isso agora, primeiro eu vou aumentar a velocidade, está rápido demais, né, então eu venho aqui no player, diminuo a velocidade para 5, agora vai ficar bom, mas não vai ficar aqui, é só temporário, né, ainda tem muita coisa para fazer ali, já é jóia, ficou legal, bom, e você ficar andando devagarinho, você vir passo por passo, fica chato, né, então nós vamos, fazer uma alteração aqui, beleza, essa aqui é a animação, ele vai estar trocando de quadro, primeiro, segundo, terceiro, ele volta para o primeiro, então, quando eu não estiver pressionando nem para a esquerda, nem para a direita, eu quero que ele exiba, essa imagem, dessa forma, a gente resolve o problema, né, a imagem dele parada, então é só vir aqui, e criar um else, caso eu não esteja pressionando nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, isso aqui eu vou remover, né, que não vou utilizar, então, a posição WX, vai ser igual, a posição do primeiro Mario ali, que é o zero, vamos testar para ver, joia, joia, ele já está na posição parada ali, beleza, joia, joia, toda vez que eu andar devagarinho, ele não fica mostrando passo por passo, né, é isso aí, bom, agora a gente vai movimentar o cenário, né, vamos utilizar, o retorno de int, da nossa função do control, vou criar aqui uma variável temporária, chamar de move, começando com zero, ela vai ser o nosso retorno, e aqui embaixo, o return, vai retornar o move, por enquanto ele é zero, né, é bom para o pessoal entender o conceito, toda vez que eu pressionar, para a direita, que é o que importa, para a gente empurrar o cenário, o personagem vai estar ganhando cinco, então eu vou passar o move para cinco, ele vai estar avisando, que o personagem está indo para a direita, aqui na função principal, eu vou pegar o retorno da função, né, do Mario que aponta o control, e guardar dentro do move, uma outra variável aqui, isso aqui tem o mesmo nome, mas não importa, né, elas são diferentes, então vamos criar o sisteminha, se caso o Mario chegou na posição que eu quero, posição x dele, que é essa daqui, né, é o máximo que ele anda, que é o valor 80, belezinha, toda vez que ele chegar em 80, ele para de andar, como é que eu vou fazer isso, se a função está lá dentro do objeto, muito simples, se ele for maior que 80, ele vai ser igual a 80, então ele para ali no 80, e continua animando, mas vai estar parado, e agora quem vai se mexer, vai ser o cenário, né, só que o cenário vai se mexer ao contrário, vai ser negativo, ele vai estar vindo para trás, né, ele vai estar pegando o 5 lá da função, belezinha, vamos testar para ver, vamos ver se funciona, ah, eu tenho que arrumar aqui para trás também, né, ó, já está funcionando, agora em vez de o Mario andar, quem anda é o cenário para trás, vou ir até o final para a gente ver, ih, como é que faz a passar aqui, ó, o buraco, não basta querer, né, a gente tem que fazer isso aí, funcionar, ok, bacaninha, passeando aí, já tem muito trabalho pela frente, né, já, já, aqui ele não entra no castelo, se eu for para cima, ele sobe, eita, eu vou além aí, vou sair daqui, beleza, só com, vou só corrigir aqui, ele indo para a esquerda, e a gente vai continuar no próximo tutorial, se caso o x for menor que zero, o x vai ser igual a zero, então ele vai continuar ali no finalzinho, vamos testar, vamos testar, vamos testar, joia, joia, ele não passa daqui, bacaninha, é isso aí galera, depois a gente vai continuar o nosso projeto, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, e deixa eu fazer em casa também, né, e é bacana, e é muito fácil, no próximo tutorial, a gente vai fazer as colisões aí, e, fazer ele pular, né, vamos ver se dá tempo, até a próxima galera, se gostou, dá um like, inscreva-se no canal aí, ative as notificações, e valeu, e aí e aí e aí Tchau.